O que é isso? Para tu bater, vou bater, para tu bater, para tu bater, para tu bater, para tu bater, para amanhã, para não me dizer, que eu não bati para tu, para tu poder bater, o caso é esse, dizer que falam que não sei o que, tá para pintar ou tá para acontecer, é papo de altas transações, De duração, um cara louco que dançou com tudo, entregação do dedo de viludo, com quem não tem grandes ligações, Vou bater, para tu 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 bater, para amanhã, para não me dizer, que eu não bati para tu, para tu poder bater, O caso é esse Dizem que falam que não sei o que Dá pra pintar ou dá pra acontecer É parco de altas transações Terturação Um cara louco que dançou com tudo Entregação do dedo de viludo Com quem não tem grandes ligações O caso é esse Dizem que falam que não sei o que Dá pra pintar ou dá pra acontecer É parco de altas transações Terturação Um cara louco que dançou com tudo Entregação do dedo de viludo Com quem não tem grandes ligações O que é que eu tô fazendo nesse disco? Com quem não tem grandes ligações Obrigada a todos Obrigado.